Salve, salve rapaziada do meu canal Vou aqui pra vocês aí, mais um vídeo na base aí, tá ligado? Uma tretinha aqui, os caras me chamou aqui pra tretar na base aí E vamo que vamo rapaziada Vou começar aqui a brincadeira aqui Vê o que que vai dar Tretinha na base aí, ó O cara se matou ali Vamo que vamo aí rapaziada Não sei nem quem é esses caras aí que tá na base aí, alguns são amigos, não? Então... Que isso? Tô sem explosiva, tem que botar explosiva Quase que eu pego aqui, hein? Quase que eu pego esse Sweet Monster Aí ele parece que é do Ludo Paulo Ele tinha... Ah, mano, que merda O cara botou, botou mina aqui, ó Você, ó, biterado Ainda bem que é amigo, mano Toma no cu Conta sem corridinha, passa em cima da sua mina, biterado E aí O que vamo aí, ó O que vamo aí, ó? O outro cara vai vir não? O outro que tá lá debaixo não? O Dunger lá Tá lá na... Tá lá na... Tá lá na city, lá com medo, lá Tá lá no apartamento com o dedo no cu, ó Ô, ele mandou pra mim aqui, ó Você é o... É o... É o X, olha o lança, é? O cara mandou pra mim aqui, ó Dunger Skills Ah Ah, se foder Ah, mano, quero saber não Eu sei que eu tô... Tô jogando aqui e já era, mano O cara parece um viado jogando, mano Olha ele aí, ó Tomou no dente pro cara Vamo que vamo aí, rapaziada do meu canal Tretinha na base aí, ó É la basita Pô, mano O cara ele vai jogar não, viado Ele vai jogar não Eu vou... Eu vou ali pegar... Pegar a explosiva ali, mano Vou lá pegar a explosiva lá, mano Fica matando ele aí, que eu vou lá Tô chegando o outro aí já Eu sei, mano Tô velho, pô Calma, calma, calma Eu vou... Só vou comprar uma munição aqui, mano Que eu tô sem munição nenhuma, mano Eita Quase que eu tomo aqui Vou pegar uma... Uma explosiva aqui Que... A guerra é melhor explosiva, mano Não gosto de dar incendiária não, mano Lembrando aí, rapaziada Essa continha aqui Eu vou... Eu vou tá sorte... Essa continha aqui é o segundo... Não, não Essa continha aqui é o segundo lugar, tá mano Do campeonato lá, tá bom? Continha com todos os capacetes coloridos aí, tá bom? No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí, mano Tá bom? Continha brava, mano O segundo lugar do campeonato Agora eu tô maquinado, hein? Tem pra pular lá, hein? Agora o cara vai pular aí, né? Na explosiva lá, hein? Vamo que vamo, rapaziada Vamo deixar aquele like lá, mano Tretinha na base aí, mano Eita Que merda que eu fiz aqui, ó Vai mais, mano Os caras não dão um kill não, hein, mano Eita Vamo ficar Vou ficar aqui em cima aqui, ó Que se lasque, mano Ai, nasce Nasce é onde eu quero Isso aqui, ó Boa Boa Pegou o Paranói aqui lá, hein? Tá lá embaixo, lá Os caras tão com medo, mano Eles tão com medo da porra da explosiva, mano Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Ó, mano Hahahaha Vamo aí, um a zero Pula, desgraçado Hahahaha Pulou, desgraçado Pega, 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 pega Boa Hahahaha Boa, mano Ó o outro no morro aqui, ó Eu vi lá, eu vi Eu vi Ó o outro no morro aqui, ó Quase Quase engoliu a cobra Toma de novo aí, vacilão Dois a zero Dois a zero, sem choro Quero choro não, parça Eu não quero choro Quero choro não, mano Quero saber de choro não, parceiro Nasce aqui, nasce, nasce aqui de novo, vai que eu quero botar pra pular Vamo que vamo, rapaz Deixa aquele like, troca Ó, virou carrinho lá, hein Vou me matar que eles viram carrinho Ah, nasceu aqui, ó Me matei Caraca, mano Que delícia, mano De treta, mano Hahahaha Os cara tá puto, hein, mano Deixa eu botar pra pular, vai nascer aí, ó Ó o lança caindo aí, ó Ó o lança caindo aí, ó Ó o lança caindo aí, ó Pegou? Ui, é quase que eu pego, mano Tá aqui nos lança aí, ó Opa, três a zero pro pai aí, rapaziada Três a zero pro pai aí, mano Não, quero choro, hein, mano Não quero choro, hein, mano Quero choro e nem vela, mano Mas é massa, mano Seção aí de guerra aí, eita, porra Eita Pásco que eu tomo aqui, eita Ai, 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 ó Boa Boa, 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 boa Hahahaha Tô três a zero nele, mano Eita, quatro a zero Hahahaha Eita que a explosiva tá cantando, hein, mano Que isso, mano Que isso, mano Quatro a zero aí, ó A explosiva tá cantando Porra Show de bola Cadê, cadê? Ah, ele pode nascer se ele quiser, irmão É, vai pra cima, irmão Bora deixar aquele like, rapaziada Ativar o sininho aí, mano Ativar o sininho aí, mano Detinha a base aí, ó Pra vocês aí Vamos que vamos aí, mano O pessoal gosta de curtir que eu poste vídeos assim De guerra Cadê o outro, mano? O outro eu não tô vendo o outro mais, mano Tá no card Tá no card? Matou Agora que bora Agora que bora Ah, eu acho que esse cara não vai mais dar kill, não, hein, mano Tá no card Ela nasceu lá, na, 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 na Na boca do túnel lá, ó Vai Ó, ó Anão embaixo aí, aqui Nossa Deve ter, deve ter tacado ali, mano Se eu tacar, se ele tinha pegado nele Miserável, hein Tô 5x4 ou 5x0 nesse cara aí, mano Tô 5x4 ou 5x0 nesse cara aí, mano Cadê, 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 cadê? Matou, opa Vem pra cá Se nascer aqui já era, hein Vai Vai, tá com a lança dele lá, viado Vai, tá tacando o lança em mim aqui Boa, boa Cadê o outro? Carai, que tretinha braba, mano Aí, aí, ó Aí, aí, ó Taquei um monte de bomba ali, mano Tô compando munição, tô, mano Vamo que vamo aí, mano Tretinha braba na base aí Pô, quase que pega, tá ligado, seu caro, hein? Vamos que vamos aí, tropa Vou deixar aquele like aí, mano Ativar aquele sininho Pô, mano, esses molotov aqui enchem o saco, mano Aqui, bora, tropa Vou ali carregar minha monistation Apesar que eu tenho bastante, mas eu vou carregar Tô atirando no Paraná, que merda Vou carregar a munição aqui, rapaziada Já volto aí Vou carregar a munição, senão eu me lasco, mano Sem munição não dá não, mano Ai, ai Então, pessoal, voltando aí, essa continha aqui, mano É para o prêmio de segundo lugar, tá, mano? Vou mostrar os trajes pra vocês aí, ó Tem 200 milhões, tá, ó Os trajes, a minha é na canela Os trajes bravos, a continha Respirador amarelo, azul, laranja Tá bom, mano? Dá uma continha aí que Uma continha boa aí pra quem ficar em segundo lugar da competição lá, tá, mano? Em breve a gente vamos estar postando aí Pra vocês aí, ó A atualização do campeonato aí, tá bom, pessoal? Lá em cima, lá, lá em cima, lá, lá em cima, lá Boa! Boa! Eu vi, hein? Eu tava mirando nele Agora eu vou ficar aqui, ó Se foda Pulou Finalizei 5x0 Fala que você pega a minha kill, mano Fala que você rouba a minha kill Cadê o outro? Sumiu, hein? O outro sumiu Eita! Olha lá, olha Saiu na 12, lá, ó Cabeça de pacu Cabeça de pacu Pegou O Paranói aqui, lá, ó Cabeça de pacu Aí, aí é fácil pegar também Kill, né, mano? Tô uma amiga, né? Ainda mais o cara tem a cabeça de pacu, né, mano? Aí é mais fácil, né? Ai, caralho Vamos que vamos aí, rapaziada Vamos que vamos aí Tá boa, tá boa, tá boa É o cabeça de pacu Olha aí, cabeça de pacu Olha, não pegou na cabeça de pacu, lá, mano Cara, erreu a cabeça de pacu, mano Agora acerta a cabeça de pacu, ó Eita Olha lá, olha lá Olha lá no canto lá Vai quitar, vai quitar, hein? Olha o cabeça de pacu aqui, ó O pacu Pega ele Boa Quase que eu pego, mano Cabeça de pacu ali, ó Pega ele, pega ele, pega ele, viado Quero pegar o cabeça de pacu lá, ela Olha o cabeça de pacu ali, ó Ó, lá em cima, lá, lá em cima, lá Quase que eu pego Calma aí, tem o cabeça de pacu aqui Vai nascer aqui o cabeça Vai, cabeça de pacu, lá Olha o cabeça de pacu lá Toma Se matou Ah, passivou Cabeça de pacu, passivou Cabeça de pacu Eu tô um 5k0 nesse cara aí, mano Um 5k0 nesse cara aí, mano 6, né, mano Ah, depois ele lê Depois conta no vídeo aí, ó Vamos matar aqui Tô ganhando Tô ganhando Quitou, hein Quitou? Não, virou, virou Virou pacu, virou pacu Ele vai nascer aqui, ó Por aqui, ó Olha lá o outro lá, ó Tá no com o outro ali, né Não, tá não O com lá é meu Esse o cabeça de pacu vai Ah, o cabeça de pacu vai despassivar, não Eu quero que ele me mate no carrinho mesmo Tô louco pra ele matar no carrinho Vou pegar o placar Eu acho que acabou, hein Os cara passivou Acho que eu vou finalizar o vídeo, hein Base aí Comando Comando pacu Opa, pacu não Comando Deus Deus Acho que eu vou finalizar o vídeo, hein É isso aí Acho que os cara Miou, hein Rapaziada Tamo junto aí, mano É isso aí é o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado dessa tretinha aí, tá Espero que vocês tenham gostado Não levem a mão aí o player que perdeu aí Tá bom Sem choro E é isso aí, rapaziada Tamo junto aí Obrigadão aí E valeu Fui Tchau 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 Obrigado.